Tive que te deixar, mas meus olhos para trás ficaram Não sei pra onde vou, de onde vem tal sedução É o canto da sereia que me chama para o mar Ela sabe o que eu quero, ela pode até jogar Eu caí na tua rede Tanto agora como um peixe Contra uma grande correnteza Que me arrasta para bem longe do meu lugar Mar enrugado, parelos da ilusão O amor está gelado, nas águas há imaginação Nada e nada e nada, a terra se negou A me acolher de volta, onde mora o meu amor Tive que te deixar, mas meus olhos para trás ficaram Não sei pra onde vou, de onde vem tal sedução É o canto da sereia que me chama para o mar Ela sabe o que eu quero, ela pode até jogar Eu caí na tua rede Nada agora como um peixe Contra uma grande correnteza Que me arrasta para bem longe do meu lugar Mar enrugado, farelos da ilusão O amor está gelado, nas águas da imaginação Nada e nada e nada, a terra se negou A me acolher de volta, onde mora o meu amor Nada e nada e nada, a terra se negou A me acolher de volta, onde mora o meu amor O amor está gelado, na terra se negou Legenda Adriana Zanotto